Longas filas marcaram o dia das inscrições nos cursos de análises clínicas, nutrição, radiologia e enfermagem do Pré-Mensul. 40 vagas estavam sendo ofertadas para cada curso. Alguns dos estudantes chegaram a dormir no local para garantir uma. Todo dia da semana eu passava aqui, sabe? Eles falaram para vir só hoje, né? 5 horas para pegar a senha, né? Só que se eu viesse hoje eu não ia conseguir. O que eu fiz? Eu vim ontem, 7 e pouco da manhã, eu deixei meu filho já guardando minha vaga e fui resolver outras coisas. Quem foi em busca de uma vaga reclamou da falta de organização. Tem gente que chegou ontem à noite aqui na fila e teve gente que chegou agora e não conseguiu. Aí está aí nessa fila esperando a gente entrar agora. Agora a gente vai conseguir entrar na escola para conseguir uma vaga. A gente estava no meio da rua, no sol quente, correndo risco de ser assaltado por causa do motivo aí da falta de organização. Depois de longas horas de espera, o problema foi resolvido. O número de vagas ofertadas para cada um dos cursos dobrou. Hoje aqui é a matrícula para o pessoal adulto, que estuda aqui os mesmos cursos de saúde na parte da noite. Por que que não existe um teste seletivo para os adultos? Eles formam a fila, eles se organizam aqui fora mesmo da escola, eles fazem por ordem de chegada e recebem uma cena e fazem direto a sua matrícula.